Ângelo Panso, primeiro secretário da JMPLA no município de Talatona, efetuou uma visita de constatação na Academia de Judo no Distrito Urbano do Futuro de Belas. Tem mais de 50 atletas, detém vários títulos provinciais, nacionais e africano. E uma das suas atletas encontra-se neste momento no continente europeu para participar no Campeonato do Mundo de Judo a ser realizado na Croácia. E dar aquela garra à nossa atleta, né, Vânia Alves Gabriel, que está em Portugal, que vai defrontar o Mundial na Croácia. Então, ela tem que ver essa nossa mensagem, que nós estamos a passar para ela e a força toda que ela tem para poder derrubar os adversários na Croácia. Para a direção da Academia de Judo, liderado por Vânia e o Bernardo, é de louvar a visita efetuada pelo braço juvenil da JMPLA. É de louvar esta visita, né, Vânia e dar força para que outros campeonatos nós conseguimos alguma coisa, como o nacional, que já estamos de mala feita para a província do UIS. Muito obrigado, espero mais vezes por esta visita ao senhor Pinto Matamba, que é o secretário, que deu este todo o apoio, esta toda a ajuda, a grande força mesmo. Yola da Piedade, a mais nova promissora do Judo Nacional, com apenas 15 anos de idade, é atualmente vice-campeã africana de cadetes e várias vezes campeã nacional e provincial. Até também estamos atrás de título de campeã, ainda estou a correr atrás, e com o treino isso vai dar certo, e mais com os apoios só vai ajudar. A emoção era visível no rosto da pequena Yola, que igualmente ganhou o patrocínio da TV Belas para as próximas competições. É só de agradecer, é louvar a Deus, agradecer aos nossos colegas, foi tudo possível, realizado, e é muito obrigada. Foi uma festa, até agora estamos a dar, é tudo. Por sua vez, o primeiro secretário municipal da JPM Pelado de Talatona, na sua intervenção, encorajou e felicitou os jovens pela grande iniciativa das atividades desenvolvidas. Congratulamos-nos por esta presença do Comitê Nacional. Queremos desejar força a estes promotores e agentes desportivos que nós temos no município de Talatona, que continuem, não recuem. Nós, o MPLA, sempre caminhamos com desporto, cultura e outras tantas modalidades da nossa Angola, não se sintam sozinhos. Estamos juntos, vamos trabalhar juntos, somos a juventude angolana, e vamos ajudar a desenvolver o nosso desporto também angolano. De recordar que prestigiou igualmente a visita o secretário para Administração e Finanças do Comitê Nacional da JPM Pelado de Talatona, empresários e líderes da sociedade civil. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas, há 10 anos a crescer com Angola.